Tô com fome, quero comer, me dá comida, fome dá pés, coxinha, a janta tá pronta, faz um mingauzinho pra eu, isso é de comer, pipoca, ei, tô com fome, pastel, eu quero café, com bolo, tô desnutrido, uai, me dá um pedacinho isso aí, ei, tá me ouvindo não é, me dá, só um taquinho, eu vou comer essa parede, vou com certeza, tá comendo o que aí, salada, não gosto,